Para você que está assistindo, eu sou um Jedi e vim aqui na terra para dizer para você se inscrever no canal da Majora e Patrícia Opa, está acontecendo algo? Será que o Darth Vader está invadido? Bom galera, estou aqui em uma imagência e o Darth Vader pode estar invadido aqui, não aqui, mas sim no nosso planeta Jedi Então acredita no gostei que eu já tenho que ir embora Se inscreva aí Oi, para você que está assistindo, eu me ajudo aqui para mais um vídeo E bom galera, estou trazendo para vocês mais um vídeo de meu amável mundo Episódio 11, tá legal? Não, episódio 10, deixa eu ver aqui Não galera, desculpe, episódio 10 Episódio 10, hoje nós vamos reconstruir o nosso amável mundo Porque entrou um vírus lá e acabou com o nosso mundo E galera, também vamos ter aqui uma nova série genial Genial que eu decidi fazer né, com novos vilões e novos super heróis Se você leu aqui as inscrições do vídeo anteriores Dos vídeos anteriores, você vai ver o que que é, mas eu vou mostrar para você que não viu Rapidinho, só um minuto Vou mostrar aqui Eu vou mostrar aqui, para você que não viu, não leu, ou você não sabe ler Vamos lá Se você que não liu é a descrição, tá? Por isso que é muito importante ler a descrição, tá galera? Mostra para vocês a água Para entender o que te vou contar Tens que fazer alguma coisa primeiro Tens que acreditar no impossível Consegues fazer isso? Perfeito Veja aquela marcha vermelha Esse sou eu Esse também Eu de novo O meu nome é Barry Allen E sou o homem mais rápido do meu A minha vida é bastante simples Eu passei a minha vida inteira correndo Bom galera, você viu aí o trailer da nossa nova série The Flash O homem mais rápido do mundo E galera, se você não viu o vídeo aqui de sexta-feira Que eu em... não, de sábado, né? Não, não lembro Qual foi o vídeo Que eu fiz aí, que eu ensinei Como ser o Flash sem modos Se você não viu O... Se você não viu, veja aqui Confira o canal, tá galera? O canal ficou parado aí por uns dias Mas ele acabou de voltar Com a nossa nova... Com a nossa... Continuando a nossa série Meu Amado o Mundo E também vamos ter uma outra série Que é Paneta Apache Que vocês vão ver aí Tipo, o meu promulho vai participar Mas ele não vem muito aqui em casa Então vai ser difícil, né? Mas galera Vamos voltar aqui com a série Em busca... Não, quer dizer Vai ter uma outra série Em busca do Herobrine E também vamos ter... Hum, gente Eu tô planejando muitas séries Para o canal Sério A primeira série Eu nem lembro qual foi Foi Novo Mundo Meu Mundo Alguma coisa assim Acho que foi meu mundo E galera Eu vou enviar hoje mesmo Dois vídeos só, tá? Porque... É... Eu vou enviar pelo menos dois vídeos Para o canal não ficar sem vídeo Então galera A pé... Deixa eu ver se eu tenho aqui no canal Tá aqui galera O tutorial de como ser o Flash Se você não viu Tá aqui, ó Galera Acesse o canal E para você que você se viu Mais do que para mais vídeos E vai agora Galera Então, por favor Deixa o seu like Para você que não ouviu Olha aí galera Olha aí, nós já está Vamos ver com vocês Eu estou muito alegre Então galera Tá aqui o canal Tivemos aqui a batalha De Playstation 3 online E nós vamos ter aqui Nós temos já Subval Série 4 E aqui Todos os canais E bom galera Nós vamos ter aqui Dmitério Galera Quando eu não Estou gravando Eu sou muito bom Então galera Já deixa o seu like Aqui em todos os vídeos E vamos lá Para Malhecar Deixa eu ver aqui Eu sei que eu estou gravando Meu Deus galera Já está de noite Ai meu Deus Já tem zumbi Socorro velho Eles estão vindo atrás de mim Estão vindo atrás de mim Ixi Tem esqueleto já Pera Caramba O que eu faço? Mato eles? Mato eles? Ai caramba Tem zumbi diferente 2900.15 velho Ai meu Deus Esse motor Está acabando Ai caramba Eita Caramba aranha Calma aí aranha Calma aí Sei que eu preciso É de você Olha Não queria nem matar Ela velho Ai mano Não dá certo não Tenho que desligar Esse negócio aqui Peraí Peraí Cara eu Não estou entendendo nada Tá Estique Está certo Então vamos lá Vamos ver aqui Um lugar para a gente construir A nossa casa aqui Esse vídeo vai até os 10 minutos Então Deixa eu ver Eu acho que eu vou construir A casa Deixa eu ver Aqui E bom O vídeo que eu usei Para o trailer do Flash Que vocês acabaram de ver Agora Aos poucos minutos De vídeo Foi do canal Aqui do Sr.Casa Eu pego a inspiração dele Quer dizer É É Então vamos lá Deixa eu pegar aqui Os negócios Pegar madeira Agora Pessoal Vou mostrar aqui O Playstation 3 A série De batalha No Playstation 3 A série Eu vou fazer até uma playlist Aqui Bom Aqui o outro Vou fazer até uma Playlist aqui Delixo Peraí Vai 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 Deixa eu pegar pedra Pedra ali Que vai ficar melhor Pera Pera Tá Peraí Peraí Deixa eu ver O que é o negócio aqui dentro Craft table Eu gosto de falar aqui Craft table Eu não gosto de falar Esse negócio não De bancada de trabalho Aqui Deixa eu ver Galeta Tá A gente vai Ver se ali Tem por aqui Eu vi aqui Não gosto de A caverninha de mineração Pegou Aqui tem Uma caverninha Pegar aqui Fazer uma fornalha Poxa Nem pegue madeira Vou já terminar Esse vídeo Deixa eu ver Aqui Vou mais um pouco Deixa eu ver Tem oito Fazer aqui Mais três Picareta Machado Fazer aqui Da espada E espada Tá direitinho Vou pegar um pouco De carvão Se bem que Eu vou fazer carvão Vegetal Não sei se eu vou Precisa Isso mesmo Que eu já vou Fazer carvão Vegetal Mas eu não sei Se eu vou usar Acho que eu vou Usando essa madeira Ai meu Deus Meu Deus Deixa eu pegar Pra cá Deixa eu Quebrar A boca Tá Nós moramos Pra lá Pra lá E a gente vai Terminar o vídeo Mas bom galera O vídeo Vai ficando por aqui No próximo episódio A casa já deve Tá pronta Já Acho que ele já deve Estar no nosso mundo E bem Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixa o like Se inscrevam No canal E Bye